Mas ainda há uma série de pontos que eu considero passíveis de serem conversados, vem há dias, inclusive hoje, conversando com o relator e com o autor, para que nós possamos avaliar, talvez, a hipótese de retirar o kit de obstrução. Nós estamos com o kit de obstrução completo. Quais são os pontos? Aquele inciso primeiro, que fala de alienação total ou parcial, com ou sem perda de controle assinatário de empresas públicas. Insisto, nós estamos falando aqui do artigo 13 da alteração da lei complementar 159, um dos condicionantes. Outro condicionante muito complicado é o inciso quinto, que institui como regra de teto para os estados o INPC amplo. E isso, nós estamos tratando de estados muito distintos. Estamos falando de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Acre, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Nós consideramos que temos aqui uma dificuldade grande de tirar a obstrução com esse ponto. E, para citar o último ponto, é aquele que pega pensionistas do regime próprio para botar como pessoal. Por último, o nosso kit de obstrução foi também uma precaução em relação ao noticiário, que viria em um PLP algo que seria de matéria constitucional, que seriam os gatilhos. Então, está posto o kit de obstrução. E aqui nós estamos com uma proposição que propõe um refinanciamento, e os estados estão com capacidade de financiamento ou de refinanciamento da surgir endividamento, muito limitada já, mas penalizando os servidores, fazendo uma interferência, rompendo, inclusive, a autonomia, a autonomia de estados e municípios, para construir os seus instrumentos estratégicos, para elaborar projetos de desenvolvimento nacional, porque o Brasil não tem projetos de desenvolvimento nacional. É o discurso compulsivo de Paulo Guedes, que diz que a reforma trabalhista, que a reforma previdenciária, que a reforma administrativa, com resolver os problemas do Brasil, esteja aprofundado os problemas do Brasil. É uma proposição que penaliza servidores, que penaliza o Estado, e que leva a uma lógica fiscalista, que não tem dado respostas aos grandes problemas nacionais. Essa proposta reafirma este mesmo processo, como jogadores do possível. O Brasil não está em jogo, nem os estados e municípios podem fazer parte desta jogatina que está estabelecida a favor do mercado improdutivo pelo governo federal. Quero colocar aqui, primeiro, que reforçar, mais uma vez, a parabenização pelos deputados Pedro Paulo e Mauro Benevides, de campos ideológicos diferentes, mas que se uniram para este projeto, que é um dos mais importantes, desde a votação da aprovação da reforma previdenciária. Existe a previsão, como foi colocada, de que o Estado venda ações de empresas estatais, de corte de renúncias fiscais, renúncias tributárias, o famoso bolsa lobista. Hoje, os brasileiros pagam 330 bilhões de reais por ano nessas renúncias tributárias. Leilões de pagamento para as dívidas. Um leilão comumente você decide, vende, para aquele que oferece o maior preço. Num leilão de pagamento, a lógica é oposta. Aquele que oferece o maior desconto no seu recebimento é aquele que recebe o pagamento por parte do governo. Ou seja, uma economia do dinheiro do pagador de impostos. Um leilão em que aquele que aceita receber menos, recebe antes. Bom para quem recebe, que é pago pelo Estado que demora para pagar. E bom para o pagador de impostos, que vê a dívida, paga com o seu dinheiro, sendo diminuída. Infelizmente, ainda assim, nós tivemos, apesar do acordo, tivemos discursos contrários ao projeto, criticando a alienação total ou parcial de ações por parte dos estados e dos municípios para lidar com a dívida. Mas, apesar do discurso anti-bancos, anti-empresas, o que a gente via na prática nos governos petistas, nos governos de esquerda, foi justamente o contrário. O discurso contra bancos não se sustentou com os juros sendo jogados para 15%, transformando o Brasil no paraíso dos cientistas, tirando o dinheiro do pagador de imposto para dar para o pagamento de dívida. E o aumento do Bolsa Lobista, de R$ 78 bilhões em 2006, para R$ 264 bilhões em 2016. Ou seja, o Bolsa Lobista, o Bolsa Empresário, aumentou em praticamente R$ 200 bilhões durante uma gestão de esquerda. Taxação de lucro de grandes fortunas não aconteceu, pelo contrário. Primeiro mandato do governo Lula na reforma tributária, o Lula abriu mão do imposto sobre grandes fortunas, que estava na reforma tributária, para aprovar a CPMF. Ou seja, onerou mais o cidadão comum, onerou mais o mais pobre, em troca de tirar aquilo que era uma das suas principais bandeiras, um dos seus principais discursos, que era o imposto sobre grandes fortunas. Mais do que isso, apesar do discurso contra a privatização, durante o primeiro mandato do governo Lula, nós tivemos um projeto de decreto legislativo do PSOL, que propôs a revisão, a reestatização da Vale. E o PT, um deputado petista, apresentou um relatório contra a reestatização da Vale, dizendo que a privatização da Vale havia causado aumento de emprego, aumento no pagamento de impostos de uma empresa que antes dava prejuízo, e aumento nas exportações. Ou seja, absolutamente tudo o que foi colocado aqui, como uma medida draconiana de ajuste fiscal, foi feito durante governos de esquerda, que discursavam contra bancos, discursavam contra empresas, mas forneciam renúncias fiscais e juros de 15% para os cientistas. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.